Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito Olha como eu tô preocupado É no patinho debochado, debochado Sente, cabalho Já avisei que vai dar merda isso Homem! Vai dar! Vai... Não vai dar! Vai dar! O miserável é um miserável Que? Porque nós podemos, porra! Porque nós podemos E se nós podemos, nós fazemos Se não mostrarmos quem manda Eles vão crescer pra cima da gente Eu já falei pra você não falar comigo Eu disse pra você calar a sua boca E não falar comigo Antes que eu ia porrar de você Cala a sua boca! É engraçado que a vida que eu levo é pra ser bem breve Isso pode ter certeza que eu faço A tropa do lobo é o trem, é o asso De velhas dias e sempre rodeado Aprendi agora pelas do trabalho E a investição me deve querer ter pecado Atrás do meu lado vai sumir sem papo Pior coisa que você deve reduzir meus placos Bater trofei até várias e você faz Tu sabe que comigo lucra é sempre fácil Tá Sem briga Nada de brigar, viu? Nada de brigar Não vai ter Briga, porra! Não tá, Coronel? Que satisfação, as per... Veio que todo mundo morreu Acabou